Bora lá, poser des questions en français, tudo sobre fazer perguntas em francês. E aqui, eu já quis trazer um aspecto que eu acho bem curioso e legal, assim, da gente começar a olhar com atenção, que é o seguinte, em português a gente fala fazer perguntas. E aí, muitas vezes, quando vocês começam a falar francês, vocês querem perguntar assim, posso fazer uma pergunta? Que, aliás, é uma coisa que a gente fala muito em português, mas que não é tão comum, tá, em francês. Então, culturalmente, e isso é um ponto importante também de vocês saberem, em francês, não só em francês, quando a gente aprende o idioma estrangeiro, existem muitas coisas que a gente faz na nossa cultura e que, quando a gente passa a fazer em outra cultura, fica um pouco estranho. Então, essa é uma das coisas que eu queria que vocês se atentassem, que a pergunta, posso fazer uma pergunta? Ela é um pouco estranha em francês. Por que ela é um pouco estranha em francês? Porque, se você está fazendo a pergunta, se você pode fazer uma pergunta, tipo, só faz a pergunta, tá? Pode fazer a pergunta tranquilo. Então, essa é uma questão cultural bem simples. Mas o que eu queria trazer é que, quando a gente pergunta assim, posso fazer uma pergunta? Ferro em questão. Em geral, vocês querem traduzir dessa forma. Ferro em questão. Porque vocês traduzem palavra por palavra. E esse é um dos aspectos que a gente precisa mudar na sua mentalidade. Porque não funciona você aprender um idioma querendo traduzir cada palavrinha. Você precisa pegar como funciona aquela cultura, como funciona aquela lógica daquele modo de vida e, a partir disso, fazer ajustes. Então, em português, a gente fala fazer uma pergunta. Em francês, a gente fala poser em questão. E eu acho essa expressão muito massa. Poser em questão, que nada mais é do que fazer uma pergunta. É como se eu, traduzindo ao pé da letra, é colocar sobre. Colocar sobre uma mesa, colocar sobre alguma coisa, as perguntas. Então, posso colocar sobre as perguntas? Então, a gente faz assim, tá? Mas, então, a expressão para fazer uma pergunta é poser des questions. Fazer uma pergunta é poser une question. Fazer perguntas, no plural, poser des questions. Repetiu comigo? Repetiu? Porque, ó, se você não repetir, não tem milagre que possa acontecer. A gente precisa começar a preparar a musculatura. Ah, Elisa, mas eu tô na minha primeira aula. Eu nem sei falar francês. Não tô nem aí que você não saiba falar francês. Eu quero que você repita aqui comigo. Porque, se você tá aqui, é que você quer falar, né? Então, primeira coisa é que a gente tem que entender que, em francês, existem dois tipos de perguntas. Deux types de questions. Que tipos de perguntas são essas? Então, a gente tem dois tipos de perguntas principais em francês. Les questions fermées e les questions ouvertes. O que é isso? Questions fermées. Perguntas fechadas. São aquelas perguntas que eu só posso responder por oui ou non. Sim ou não. Na hora que alguém for responder, só dá pra responder por isso. Oui ou non. Oui ou non. Tá? Question fermées. As perguntas abertas, questione ouverta, eu preciso responder de forma completa. O que seria eu responder de forma completa? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui em português, pra vocês verem como o francês e o português têm a mesma origem. O latim, a gente tem muitas semelhanças. Então, nessa parte, a lógica, ela é muito parecida. E é legal que você perceba que você já sabe disso. Você não vai precisar aprender isso. Então, como que eu percebo? Usando exemplos do português. Por exemplo, se eu pergunto pra você, te achou, hoje em dia, você tá com calor hoje? Você vai me responder sim ou não. Até você pode depois complementar a sua resposta. Mas a sua resposta principal é sim ou não. Eu tô te perguntando se sim ou não. É isso. Né? Faz sentido? Agora, se eu te pergunto qual é o seu nome? Mas se eu te pergunto qual é o seu nome? Você não pode me responder sim ou não. Então, qual é o seu nome? É um exemplo claro de question ouverte. Pergunta aberta. Em que eu vou ter que responder outra coisa que não seja oui ou non. Sim ou não. Então, vamos lá. Recapitulando. A partir disso, de como fazer uma pergunta em francês, a gente tá entendendo que existem dois tipos de perguntas principais. As perguntas abertas e as perguntas fechadas. As perguntas abertas, eu preciso responder longamente ou responder com alguma informação. A pergunta fechada, eu só posso responder com sim ou não. Quando eu pergunto, tá calor? Você até pode me falar quantos graus está. Mas a pessoa vai continuar perguntando, você está com calor? Você está com calor? Então, sei lá, pra uma pessoa 25 graus é muito, pra outra é pouco. Você percebe? Então, a gente ter isso claro é o primeiro passo por poser des questions en français correctement. Pra gente conseguir perguntar coisas em francês claramente. Olha só. Em português eu falo perguntar, que eu tava falando no começo da aula. Em francês eu preciso falar poser des questions. Tá? Sempre vai ser essa expressãozinha aí. Não existe questioner. Na verdade, adendo, existe a palavra questioner, tá? Só que questioner tem um outro sentido em francês. Quando eu falo questioner quelqu'un, é questionar a pessoa. E não perguntar pra pessoa alguma coisa. Então, só pra vocês saberem aí essa diferença. A Lina tá perguntando sobre a expressão demander. Demander funciona. Eu posso demander quelque chose, mas demander, olha que curioso. Eu sempre tenho que ter algum complemento. Demander o quê? Demander quelque chose. Se eu chego e falo assim, é... Je vais demander. Demander o quê? Tipo, a pessoa vai perguntar, mas você vai... Demander o quê? É pedir, sabe? Perguntar é perguntar, mas é mais no sentido de pedir do que de perguntar. Então, pedir alguma coisa, perguntar alguma coisa. Eu preciso ter um complemento depois da palavra demander. Então, é isso aí.